o pessoal bom dia segunda-feira aí segunda-feira com solzão torrando aqui em Brasília galera olha esse golzinho quadrado aqui 1993 é 1.0 que tinha um ponto que possui o kit 1.6 a gasolina por oito mil e novecentos reais pode comer um Brasília golzinho quadrado aí raridade aqui estacionada aqui no estacionamento do atacadão dia-a-dia olha o golzinho aí por dentro é o CL golzinho CL CL apertadinho aqui né mas tá aí a gasolina por oito mil reais esse carrinho aí ó mostrar aquele por dentro ó por dentro aí então é isso aí ó E aí E aí